Ô, mano, sério, nesse mapa eu arrependo. Eu vou falar uma coisa aqui. Vê aqui todo mundo no painel de energia. Tomei. Tá vendo esse botão aqui, ó? Esse daqui em específico. Certo. Sabe o que ele faz? Nada, vamos aqui. A gente tá no mapa chamado satélite. E por que a gente não tá voando? O satélite é a versão Projac do Crossfire. A gente precisa desligar a Globo. Eu vou encontrar o DJ aqui ou nem. Pra agora. Calma, que por que? Calma. Chega aí. Calma. Vocês vão ficar? Pera. Tomei. Mas você é um apressadinho mesmo, né? É, eu só fui olhar a janela. Você tem muita perspicácia. Silêncio. Ai, como? 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 Fala pra mim, como esse cara vem aqui? Sou um lixo. Como? Fala, explica. Se existe algum lixo, é você. Por que você não faz vídeo com o Facecam? Porque... Já ouviu, Ed? Dizer em... Direitos autorais? Cuida da sua vida, seu otário! Tá bom, também isso aí. Vai lá, cuida da sua vida. Ó, sobe aqui assim, ó, rapidão. Não dá, né? Não dá. Vem aqui. Vem aqui, keyboard. Vem aqui, board. Sobe, keyboard. Sobe, keyboard. Vai. Uepa. Uepa. Ai, tem um maluco aqui. Nossa, nuca. 94, otário. Não, moleque, vem aqui me fazer barulho e me entregar a minha posição, mano. Meu Deus, Isaac. Mano, quem te recrutou? Fala pra mim. Vai, fala, fala. Fala, seu otário. Fala, seu otário. Nossa, ele ficou com medo mesmo. Ah, peguei na faca, lindão. Ah, que isso? Isso é adjetivo? Parece que dá pra inimigo, mano. Peguei na faca, moleque lindo da preula. Ô, carioquinha. Ô, Caio. Oi. Sabe o que eu acho que você é? Russo. Escruto. Quem? Você. Te pergunto. Eu tô com o amor. Ei. Nossa, mano, o maluco está parando. Você viu que pegou? Não, você viu que pegou. Não tem como negar. Ele fica um minuto da partida. Ó. Parado, ó lá. Metinha! Deu ruim, deu ruim. Eita, eita. Mentira. Meu Deus. Eu não tenho que tomar. Não. Eu nunca fiz um filé ali, mano. O bagulho não... 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 Continuando. Ok, peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer de novo, você continua. Vai lá. Pegar a cá. Pegar a cá. É, mãe. Comou o meu lanche. Macho o cama, hein. Macho... Calma, Caio. Calma, calma. Calma, Caio. Calma, Caio. Calma, Caio. Então deixa que o tempo vai cicatrizar. E ele te trouxe até aqui. Mas pode te fazer mudar. Então deixa que o tempo vai gravar a tua voz em mim. Pra que eu possa te ouvir. Eu pensei que eu nunca tava cantando fresma, velho. Nossa. Essa é música de anime fracassada, mano. Nossa. Toda vez que eu precisar. Queria tanto estar em casa. Mas também se eu me traz paz. Eu sou mentira da tele. Revisão a sosseira. Esperando alguém ligar. Mas traquei minha janela. Pra não deixar a luz entrar. Tá, cara. Aqui realmente é música de anime, velho. Então deixa o tempo vai cicatrizar. Ele te trouxe até aqui. Mas pode ir. Pronto. Pronto, gente. Tá feliz? É. Não tá, né, mano? Só não esquece o remédio depois, mano. I am a man who will fight for your honor. E aí